Ah, eu vou trazendo aqui o primeiro show do Marlos Viana Depois que Paulinha Abelha faleceu Gente, emocionante Marlos Viana confessa que foi muito difícil Principalmente quando ele cantou a música Paulinha A voz dele chega, tava embargada Beleza galera, eu vou trazer aqui o vídeo Mas antes eu pedi pra você que não é inscrito no canal Se inscreva, comenta, deixa aquele like, compartilha Isso fortalece demais Beleza galera? Vamos embora pro vídeo Beleza galera, eu vou trazer aqui o vídeo Se inscreva, comenta, deixa aquele like E se inscreva, comenta, deixa aquele like Viana, deixa aquele like Que eu não posso, Paulinha Que eu não posso, Paulinha Que eu não posso, Paulinha E isso que eu não posso Não posso, Paulinha Legenda Adriana Zanotto